... sai, sai, sai... ... só tem... ... fazer a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa... ... a gente tem muita atenção... ... a gente fala... ... muito brava de vida... ... e tal agora que a gente viu lá mesmo... ... brava mesmo... ... e meus fãs... ... e aí... ... e aí... Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?